O projeto surgiu com o auxílio do professor, que passou um trabalho para a gente fazer a ponte, né? Que é a ponte arqueada de Leonardo da Vinci. Isso foi muito enriquecedor para a gente, porque a gente conseguiu colocar em prática os conceitos da disciplina. O nosso projeto, além de ter o aspecto técnico-científico, ele teve uma inspiração, o biomimetismo. O biomimetismo, basicamente, é a execução de projetos onde você busca alguma inspiração na natureza para tornar isso funcional e criar um projeto. Por exemplo, tem uma curva, né? Ela existe porque aquele formato consegue fazer com que o peso, a carga, seja distribuída de forma uniforme, ou seja, ele não vai quebrar. O projeto foi baseado em três etapas. A primeira foi a busca de referências bibliográficas. Depois disso, a gente fez um protótipo para poder dimensionar. E a terceira etapa foi a realização da ponte em tamanho real. Os módulos são compostos por três peças. Uma na horizontal, que é uma trava inteira, e duas na lateral, que possui três encaixes. A gente viu que se fizesse uma seção retangular, a área, a seção que receberia carga, seria muito menor. Então, a gente resolveu fazer em formato de arco, que assim os esforços solicitantes se distribuiriam melhor na sessão. E temos também a barra onde nós temos os pés, que são os apoios. A gente utilizou um material polimérico para criar atrito, que é mais um dos conceitos que a gente aprendeu que são pertinentes à matéria estudada. A nova forma de educação e engenharia dá muito enfoque exatamente ao trabalho em grupo e, principalmente, as competências que são desenvolvidas quando os alunos pesquisam. Justamente por ser uma ponte arqueada de Leonardo da Vinci, essa releitura proporcionou essa experiência cultural também. Essa interdisciplinaridade proporcionou para a gente o desenvolvimento das habilidades não só exatas, que são requeridas pelo curso, mas o desenvolvimento de outras habilidades humanas, que são fundamentais depois para a sua atuação profissional. Tem sido uma experiência muito enriquecedora fazer o curso de engenharia civil aqui.